Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Como poderei viver, como poderei viver? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Obrigado.